O Certo Quanto Sou Que Brilha O Certo Quanto Sou Que Brilha A Dançura No Olhar Da Moça De Vestido Branco Daquele Que Está Esperando De Todos Que Estão Celebrando Este Amor No Altar O Certo Quanto Sou Que Brilha Irradia E Vem Iluminar O Isso, A Fé E O Coração Transbordando O Amar Ajuda A Realizar O Sonho De Dois Que Querem Transformar Construir O Futuro Juntos Encontrar O Seu Pai Sentir O Amor Que Está Em Cada Detalhe No Gesto No Caminhar Sentir A Doçura No Olhar Da Moça De Vestido Branco Daquele Que Estão Esperando De Todos Que Estão Celebrando Este Amor No Altar Da Moça De Vestido Branco Da Moça De Vestido Branco Sente O Amor Da Moça De Vestido Branco Sente O Amor Que Estão Sente O Amor Que Estão Em Cada Detalhe No Jato No Caminhar Sente O Amor Sente A Doçura No Olhar Da Moça De Vestido Branco Daquele Que Estão Esperando De Todos Que Estão Celebrando Este Amor No Altar Da Moça De Vestido Branco 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 Da Moça De Vestido Branco